Salve galera, 6h36 da manhã, saindo aqui de Bueno Brandão, sentido Serra Negra, hoje final do campeonato lá, final da Copa Nena de Velocross, temporada 2018 E hoje, obviamente, a expectativa é muito boa, a expectativa de uma final de muita competitividade, esperamos aí, pilotos, muitos pilotos da região E inclusive de Serra Negra, que é a cidade de muitos pilotos ali, que sempre estão presentes aí nos campeonatos de Velocross aqui da região Então a expectativa para hoje é muito boa Estou chegando aqui na casa do Dennis, o vagabundo deve estar dormindo ainda Esse aí está chegando na casa dele aqui Parece que o vagabundo já está acordado, vamos lá o tranqueiro lá Bom dia E aí Carlinho, beleza? Bom dia Tranquilo? Tranquilo, graças a todos Fala um pouquinho pra gente, como é que está lá a pontuação pro Mineiro? Contuação pro Mineiro, cinco pontos de vantagem do segundo Fiz os primeiros e segundos nas primeiras etapas e estamos em busca do campeonato E aí Mineiro, é isso aí, cinco pontos, olha Agora vamos pra final, não sei que dia que vai ser agora, foi adiado, mas estamos aí treinando e firme e forte pra final Serra temporada e trazer o caneco pra Goeta Se Deus quiser, hein, vamos trazer esse caneco pra Goeta É isso aí Fala galera, muito bom dia, já estamos aqui na pista Olha, do meu lado aqui, Paulinho Fernandes Líder na Júnior, né Paulo? Júnior na 200 E na 200, é isso aí Promete hoje então a etapa, né Hoje vamos sagrar aí vários possíveis campeões pra temporada 2018, né Pra Copa Neno É isso aí, qual que é a expectativa pra hoje? Ah, vamos, não precisa acelerar muito porque já tá meio no jeito Já tá tranquilo aí na pontuação, né Tá sossegado já Então tá bom, é isso aí Só de menstruar, só hoje Valeu, e aí galera Como sempre a gente vai tentar mostrar aí um pouquinho da nossa rotina aqui hoje Um pouquinho de cada coisa, de cada emoção que a gente vivenciou aqui hoje Olha o pai trocinho aqui do lado Olha o pai trocinho Bom dia Bom dia É isso aí, ó galera chegando aí embaixo Deixa eu dar um giro aqui pro pessoal ver a estrutura Um lugar maravilhoso Lá no fundo A represa Santa Lídia Onde tá tendo ali a competição também de triato, né De ultraman, né Os ciclistas chegam ali E atravessam a nada, a represa Depois voltam Pegam a bike de novo Depois saem na maratona Bacana demais É isso aí galera No decorrer do dia aí Vocês vão acompanhando aí um pouquinho do que a gente vai passar aqui hoje Com a presença da falta de apoio e de muitas dificuldades Que o nosso país está enfrentando Que o nosso esporte principalmente Vem se debatendo Tentando de todas as formas possíveis sobreviver A falta de apoio E ainda assim A gente sofre muito com isso Sofre ainda mais de saber Que muitos pilotos estão aí Começando e já se deparando com tal dificuldade Esplêndida como a atualidade Por isso hoje eu gostaria que cada um de vocês Repensassem sobre os nossos atos Repensassem sobre tudo aquilo que a gente vem vivenciando em nosso país Sobre as dificuldades Também sobre os triunfos Sobre as vitórias Sobre as participações E acima de tudo Sobre a situação política do nosso país Que tudo tem Para melhorar Que tudo tem Para dar total apoio Ao esporte que já existe Em nosso país há mais de 30 anos Sobre as notificações Sobre as notificações Oh yeah Oh, my darling Would you Take me away Take me away Take me away Yeah, come on and on and on Like an on and on I don't wanna wait Amém. Amém. Amém.